E então eu estava falando que diferente da vida de Moisés, Moisés teve tragédias, episódios fortes na vida dele. Enquanto que Araão, ele teve uma vida de sofrimento contínuo. Uma pessoa que tem uma vida de sofrimento contínuo, qual era o sofrimento de Araão? Ele nasceu escravo, ele foi uma criança escrava, ele foi um adolescente escravo, ele não teve memórias boas. Se você fechar os seus olhos, você vai ter memórias boas da tua infância, você brincando. Você pode ter tido uma infância difícil, mas você vai ter momentos bons. Agora, se você for conversar com uma criança do campo de refugiados, como lá na Jordânia, a infância é diferente. A infância delas é sair do país, ir para um outro país que não fala a língua dele, viver uma vida de extrema necessidade, aonde sonhar com um brinquedo fora de cogitação. Ele sonha com necessidades básicas, ele sonha em ter um sapato, ele sonha em ter o prato de comida à noite, ou ter o café da manhã. Então, é diferente, gente. É muito diferente você ter episódios de tragédia com uma vida de sofrimento prolongado. Uma vida de sofrimento prolongado rouba, como eu disse, sonhos. Rouba esperança. Você, a resiliência faz com que, mais do que resiliência, é uma psicoadaptação. A criança, o adolescente, ele começa a ter, para poder sobreviver, ele vai se adaptar ao que ele está vivendo. Mas com grandes danos. Ele vai ter, é como uma criança que não teve infância porque teve que trabalhar. Ele vai ter um, quando ele chegar na idade adulta, ele vai ter, ele tem mais tendência a ser uma pessoa inflexível, não tolerar fragilidades e ele pode ter marcas, muitas marcas de amargura na vida dele. No caso de Araão, a gente vai ver que a maior marca desse sofrimento prolongado, como criança, como adolescente, como jovem, como homem maduro, porque quando a boa notícia chegou, a boa notícia de que o tempo de liberdade chegou, Araão era o irmão mais velho, então, Araão já era adulto. Se Moisés, que era o mais novo, tinha 40 anos, eu não, sabe, suponhamos que foram três filhos escadinhas, eu só quero te dizer que Araão já estava mais para perto dos 50 do que para os 40, né? Porque o irmão mais novo dele estava com 40 anos. Então, quer dizer, a boa notícia, olha, foi uma vida, uma vida inteira de escravidão. Ele já era um homem adulto quando chegou a notícia, olha, um tempo novo chegou. A tendência, quando você tem uma boa notícia e você tem uma vida de sofrimento prolongado, é você não acreditar, é você dizer, não, isso não é para, a boa notícia não é para mim, né? Os teus sonhos ficam pequenos. Foi quando eu sonhei, eu contei um exemplo de que, como eu tinha tido uma vida, uma infância, muito, muito, de muita miséria, muita pobreza. Quando eu falo de pobreza, eu não falo de pobreza, não, eu estou falando de miséria. Então, como eu vivi uma vida de miséria, quando o meu cunhado falou para eu sonhar, que eu estava contando, eu tenho que resumir, né? Então, quando ele falou para eu sonhar, se eu ganhasse na loteria, porque a minha família não era cristã, então, quando ele falou para eu sonhar, o máximo que eu consegui sonhar, eu disse, Ah, tá bom, então, se eu tiver dinheiro, eu quero comprar, eu quero ter carpete aqui em casa, porque em São Paulo era mais frio naquela época do que agora. E aquele chão me dava muito frio, era um chão, um vermelhão, né? E aí, eu falava que eu queria um carpete, que eu queria um telefone fixo e que eu queria uma cama. Sendo que eu dormia numa casa com goteira, numa casa onde dormia cinco irmãos no mesmo quarto, empilhado, eu não tinha cama, era uma cama de armar, era uma cama de campanha. Então, o meu cunhado falou, mas Naira, sonha mais, sonha com uma casa bonita, sonha com uma casa melhor, sonha com um quarto, não só com uma cama. E eu fiquei espantada quando ele me disse isso, porque o meu sonho não chegava lá. Então, eu garanto para você que uma das coisas é você, a mediocridade tomar conta da nossa mente. E nós começamos a nos ver como pessoas incapazes de viver algo grande. Você associa boas coisas para quem nasceu num berço de ouro. Não, meu querido, não. Sabe, a oportunidade é para todos, é para todos. Está cheio de herdeiro que fica pobre porque não liga, não se prepara para lidar com aquela herança. E está cheio de gente que, como eu, saiu da miséria para viver um sonho, para viver uma conquista. Então, eu quero te dizer que, por mais difícil que tenha sido a sua vida, sempre há tempo de sonhar e sempre há tempo de algo novo acontecer na tua vida. Você não pode fechar essa porta. Então, reassume a capacidade de sonhar. Deus chegou para Arão e falou para Arão que era tempo de sonhar, que era um novo tempo, que era para ele se encontrar com o seu irmão. Graças a Deus, Arão não abortou o sonho. Abraão tinha um dom, que era uma oratória, e ele até começou a substituir o irmão falando com o faraó no princípio. Então, a gente vê que Arão, ele reagiu legal, mesmo tendo tido uma vida de sofrimento prolongado. Em alguns, o sofrimento prolongado rouba o sonho de forma definitiva. Em outros, não rouba, como Raabe. Raabe, mesmo prostituta, enquanto prostituta, ela sonhava em ter uma família, ela sonhava em ter um casamento, ela sonhava em ser uma mulher honrada. E Abraão, lá no interior dele, ele deve ter sonhado com a liberdade. Porque quando Deus chegou e disse, é tempo de libertação, ele logo reagiu e foi ao encontro do irmão. Qual é o problema que permaneceu na vida de Arão, por causa do sofrimento prolongado? Porque ele, o registro na mente de Arão, enquanto criança, adolescente, jovem e homem, foram frases depreciativas, seu escravo, você não presta pra nada. Então, os egípcios maltratavam muito, eles tinham capatazes. E além dos capatazes, que eram hebreus mesmo, eles tinham os egípcios maltratando. Ele deve ter apanhado como escravo. Com certeza, ele sofreu abuso verbal, abuso físico, talvez, a Bíblia não registra. Mas a Bíblia mostra que um egípcio estava maltratando de tal forma um hebreu que Moisés fez uma intervenção e matou ali o egípcio. Então, era comum um egípcio maltratar, espancar. Esses eram os registros da mente de Arão. Isso trouxe pra Arão um desvalor muito grande. Nós temos três necessidades como pessoas, a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou com três necessidades básicas nas nossas emoções. Nós precisamos nos sentir amados, aprovados e aceitos, aprovados e protegidos. Então, eu vou repetir. São três necessidades básicas nas nossas emoções. Todo mundo tem necessidade de amor. Isso é uma necessidade básica. Todo mundo tem necessidade de se sentir aprovado, aceito. Essa é a segunda necessidade básica. E todo mundo tem a necessidade de se sentir protegido. Arão, como com esse sofrimento prolongado e esse histórico de escravidão na vida dele, ele não se sentiu amado pelos egípcios em momento nenhum. Ele podia ser amado pelo pai e pela mãe. Mas, quando ele saia de casa, ele era agredido. Então, ele foi muito agredido. Ele, com certeza, ele sofreu, como eu disse, abuso. Abuso verbal, talvez abuso físico. É quase que 80% de chance dele ter sofrido abuso físico. Mas, então, o que aconteceu é que ele não se sentia amado pelos egípcios, não se sentia aceito pelos egípcios. Quando que ele ia ser aceito? Nunca. Quando que um escravo ia ser protegido? Ele não se sentia protegido. Isso, na sua formação, no seu eu, a sua consciência crítica, ele se tornou uma pessoa insegura. E eu vejo como essa insegurança começou a afetar a vida de Arão, a ponto de prejudicar o seu chamado, prejudicar os seus relacionamentos, prejudicar toda a sua vida. Primeiro caso de insegurança que a Bíblia mostra pra gente, de Arão. Aí, Moisés sobe no monte, Deus manda Moisés subir, Monte Sinai. Moisés fica 40 dias e 40 noites lá. 40 dias não é um dia. Não se esqueça que aquelas pessoas que estavam esperando, Moisés não disse assim, porque nem Moisés sabia. Quando Moisés subiu no monte, ele disse assim, gente, Deus tá me chamando, eu vou subir. Bom, Deus tá me chamando, eu vou subir, o que você espera? Ah, que Moisés volte. Olha, Moisés até deu uma ordem, olha, até eu voltar, cuida do povo. Falou pra Arão, falou pros líderes. Mas, eles não estavam preparados pra demora. Nem Arão, nem ninguém. Tá bom, Moisés não voltou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Começaram a se preocupar. Puxa, Moisés nem manda notícia. Quinto dia, sexto dia, primeira semana, segunda semana, nada de Moisés. Terceira semana, nada de Moisés. Nenhuma notícia. Bom, conclusão que todo mundo chegou, Moisés morreu. Moisés, teve algum piripaque lá em cima no Monte Sinai. Não estamos mais, não temos notícia. Aí, a pressão veio sobre quem? Sobre Arão. Faz alguma coisa. O teu irmão tá demorando. E, como Arão era inseguro, quando você é seguro, você é, bom, ele podia ter pensado o seguinte. Quando você é inseguro, você cede a pressão porque você quer agradar as pessoas. Então, porque eu preciso da aprovação dos outros. E Arão era inseguro. Quando o povo pressionou e falou, queremos que você faça algo porque o teu irmão tá demorando. Se ele fosse seguro, ele pensaria o seguinte. Ele diria assim, não, eu vou esperar meu irmão. Ou, eu vou lá buscar meu irmão. Eu vou fazer qualquer coisa, menos fazer o que vocês estão falando. Vocês querem aí um Deus? Não, não. Mas ele não tinha essa segurança. Ele achava que se ele ficasse dizendo pro povo, não, espera Moisés voltar, eu não vou fazer nada. Vamos ficar com o carro, vamos fazer uma reunião de oração. Ele não, ele não teve segurança pra isso. Ele fez o que as pessoas queriam. Quando você é inseguro, você não faz aquilo que você quer. Você faz o que o grupo quer que você faça pra você se sentir aceito. Então, quando você é inseguro, o adolescente, ele vai fazer o que o grupo tá fazendo. Se tá bebendo, ele vai beber. Se tá tomando drogas, ele vai, ele vai injetar drogas. Se está indo pra prostituição, ele vai fazer igual pra ele ser aceito. Esse é o problema da insegurança. Quando você é inseguro, ah, tá todo mundo falando mal de alguém, eu vou falar também. Porque senão vão dizer que eu sou diferente, que eu sou X9. Não, gente. Você tem que saber o que é certo e o que é errado e ficar firme naquilo que é certo. Mesmo que você seja a minoria. Não, isso eu não vou fazer. Isso me agride. Isso agride a minha moral. Eu não vou fazer. Não é porque tá todo mundo fazendo que eu vou fazer. Mas se você é inseguro, você vai fazer pra agradar. Não, eu não vou. É como que, por exemplo, quando a gente vê, né, aquelas top models que antigamente o padrão de beleza inatingível era pior ainda. Tinha que ser uma pessoa esquálida, né, como a Kate Moss. E essas meninas, elas tinham que passar muita fome pra ser aceita. Como elas eram inseguras e queriam a fama, elas se submetiam a isso. Hoje não. Hoje é uma consciência melhor nesse meio. Ainda tem? Tem. Mas hoje a consciência, o padrão de beleza também mudou. E hoje é uma consciência melhor sobre saúde, sobre autocuidado. E ninguém mais faz uma pressão como essa. Mas o que eu quero te dizer é que a insegurança que eu vou te dar quase destruiu Arão. Ah, é? Vocês querem um deus? Então, vamos lá. Me dá ouro. Aí, ele mesmo, tá escrito que ele pegou um machado, ele começou ali, um berilo. E começou ele a esculpir. Aí, a gente vê que Arão era habilidoso. Ele mesmo esculpiu um bezerro de ouro, fez e adoraram. Gente, isso quase custou o chamado, o ministério dele, tudo pra agradar pessoas. Ele se importou mais em agradar a pessoas do que agradar a Deus. Ele se importou mais em agradar pessoas do que ele teve que brigar com ele mesmo. Porque ele era um homem de Deus. Mas ele quebrou um princípio pra agradar pessoas. E tem gente que faz isso. Quebra até princípios de moral pra poder agradar a outras pessoas. Esse foi o primeiro sinal de insegurança que quase destrói. Ele só não foi destruído porque Deus conhecia o coração de Arão. O problema não estava na vida com Deus. Estava nas emoções de Arão. Vou repetir. O problema de Judas estava não só na sua ganância, mas estava na sua vida espiritual. Ele não amava mais Jesus da forma que deveria amar. Jesus não era mais importante na vida dele. Mais importante era o dinheiro, era a fama, era o poder. Esse não era o caso de Arão. Arão, ele amava Deus de todo o seu coração. O problema morava nas emoções. Era a sua fragilidade emocional com a insegurança. Outro episódio de insegurança, porque o inseguro, ele tem uma auto-imagem tão detonada sobre ele mesmo, que quando ele vê uma pessoa se sobressair, o inseguro, às vezes, ele vai fazer o papel de uma pessoa que destrói outra. Então, Miriam, depois de tudo que ela viveu com o irmão, ela mesmo foi salvadora do irmão, mas ela foi beneficiada desse ato de coragem dela. Ela saiu do Egito porque o seu irmão foi usado, Moisés. Mas, de repente, Miriam, que é o nosso assunto amanhã, Miriam começou uma fofoca sobre Moisés. Sobre essa fofoca, eu falo melhor, amanhã, e Arão, como um inseguro, ele caiu na armadilha. E ele também falou contra o irmão. Mais uma vez, houve perdão da parte de Deus, porque Deus olhou que o problema de Arão não era espiritual. Ele era um homem que se tornaria o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, um homem ungido, um homem que temia Deus, um homem que obedecia a Deus. Mas o problema dele, os erros que quase fazia com que... Este erro fez com quase que ele perdesse não só a vida, mas quase que ele perdesse a amizade com o irmão. Quer dizer, a insegurança estava ameaçando relacionamentos, vida ministerial, estava ameaçando tudo na vida de Arão. E o que aconteceu? Esse segundo episódio foi tão marcante, o perdão, que Arão começou a reconhecer que ele tinha um problema. E quando você reconhece, o primeiro passo pra cura e pra restauração é o mapeamento. É você nomear qual é o teu problema. Se você hoje for bem sincero com você mesmo e falar, eu tenho problema com a ira, eu tenho problema com a insegurança, eu tenho problema com a timidez. Se você der nome pro teu problema, esse já é o passo número um pra tua cura. Porque agora você vai enfrentar, você vai enfrentar, você vai de em frente. Você não vai ficar mais parado, nem vai retroceder. Você vai encarar, você vai dizer, eu tenho um problema e esse problema tem que ser solucionado. Esse cárcere mental não vai me aprisionar mais. Eu não vou morrer na praia. Eu vou, eu quero avançar, eu quero amadurecer, eu quero o melhor que Deus preparou pra mim. Então, no segundo episódio, quando a insegurança de Arão ficou em evidência, a gente não vê mais nenhum caso da insegurança de Arão registrado. A gente vê que ele começa, naquele momento ele olhou e viu, tem um problema. E ele nunca mais repetiu os mesmos erros. Ele nunca mais abriu mão dos seus princípios pra agradar outros. Ele nunca mais abriu a boca pra falar contra o teu irmão. Ele nunca mais deixou que os ciúmes, a inveja falasse mais alto no seu coração. Eu quero falar alguns sintomas de insegurança, alguns sintomas emocionais da insegurança em você. Olha, indecisão ou dificuldade de tomar decisões. Necessidade de aprovação constante por parte dos outros. Viu que esse era o problema de Arão? Ele queria que todo mundo falasse, poxa, esse é o cara. Nós pedimos pra ele fazer um bezerro, ele fez, entendeu? Ele queria agradar. Medo do abandono ou da rejeição. Gente, esse é Arão escrito, né? Como você tem medo de abandono e de rejeição, você fica sempre aceitando migalhas e você fica escravo de relacionamentos tóxicos. Isso é terrível. Você tem uma grande tendência, você que é inseguro, tem uma grande tendência a viver relacionamentos tóxicos e se tornar um codependente. Você adoece pra se moldar a doença do outro, né? Mas tudo por causa do medo do abandono, por causa do medo da rejeição. Medo de mudanças e de desafios. Dificuldade pra se adaptar a uma nova situação. Outro sintoma. Você tem um nível de exigência muito alto em relação aos outros e em relação a si mesmo. Você tem pensamentos negativos sobre a sua própria imagem. Você tem dificuldade de relacionamentos sociais, não tá vendo? Arão teve problema com o próprio irmão. O irmão que, gente, o tirou ali, foi instrumento de Deus pra tirá-lo do Egito. Olha o número oito, que foi o que aconteceu com Miriam e com Arão. É sentimento de inveja e ciúmes. Esse sintoma é mais pronunciado em pessoas inseguras. Baixa tolerância à frustração. E você tem um estilo de comunicação passiva. Você nunca diz aquilo que você quer de verdade. Agora, como é que a pessoa insegura se sente? Vamos ver se você... Deixa eu passar aqui. Se você se sente, já vou para o sorteio, hein? Vamos ver como é que o inseguro se sente e o que fazer para sair da insegurança. O que o inseguro, como é que ele se sente? Ele tem sentimento de inferioridade, de incapacidade, de não merecimento. Ele tem medo de ser criticado. A pessoa insegura não aceita bem a crítica nunca. Ele morre de medo de ser criticado. Medo de não atender as expectativas. E por isso ele recusa muitos desafios. Dificuldade de tomar decisões. Até as mais simples. Até o que vai comer. Até o que vai escolher no cardápio. Tem dificuldade. Acredita que está sempre sendo julgado. Se sente injustiçado. Perde autoconfiança. Ele tem uma dependência muito forte. E ele tem uma pouca assertividade. Ele é muito pouco assertivo. Essa é a pessoa insegura. Aí você fala, peraí, você não me deu a solução. Uma pessoa insegura, ela precisa... Primeira coisa, ela precisa trabalhar no amor próprio. Essa é a primeira coisa. Eu preciso aprender a me valorizar. Se os outros não me valorizem, se valorizem. Se ninguém te ama, se ame. Porque Deus te ama. Então, primeiro, é o amor próprio. Segundo, você tem que sair da vitimização. E você tem que não achar que você... A vida é muito cruel pra você. Não, a vida... O que eu vivi até aqui. Se eu vivi muitas lutas. É porque eu sou muito especial. E Deus está me preparando pra uma coisa muito especial. É só olhar pra vida de grandes homens. E grandes mulheres de Deus. Eles tiveram grandes problemas. Mas tiveram grandes, grandes milagres. Então, eu vou ser mais um na lista de Deus. Então, a primeira coisa é você... Primeiro é redefinir a sua imagem. Depois é ressignificar a dor. Quando eu ressignifico a dor, eu penso de outra forma a respeito dela. Eu vou olhar pra dor que eu passei. E eu vou dizer, isso aqui não é o fim. Isso aqui é um trampolim pra algo bom e algo novo na minha vida. Então, vamos começar pra você sair da insegurança. Redefina a sua imagem e faça da sua vida. Começa a ressignificar a sua dor e o seu sofrimento. E você vai ver que... E começa a reeditar janelas traumáticas na tua vida. Isso vai mudar você. E você começa também a aceitar pequenos desafios. Aí, eu não consigo. Começa por pequenas coisas. Eu não consigo fazer nenhum tipo de exercício. Não. Pensa naquilo que você gosta e faça. Vou dar uma volta no quarteirão. Pronto. Isso qualquer um consegue. Isso já é um exercício. Aí, eu não consigo falar em público. Não vai pegar uma plateia de mil pessoas. Você começa a aceitar pequenos desafios. Começa a falar num pequeno grupo. Então, essa é a forma de você colocar uma nova, um novo registro. E, dessa vez, um registro bom. Onde havia um registro mau dentro da sua mente. Então, vamos trabalhar? Bora trabalhar? Araão, eu vi que, pelo decorrer da história de Araão, que ele venceu. E, assim como a vara de Araão, ele floresceu. A vara de Araão, ela foi colocada junto com a vara de outros líderes diante da arca do Senhor. E o Senhor disse, só a vara que florescer é aquele que eu escolhi como líder. E só a vara de Araão que floresceu durante a noite. E eu digo que, se a tua vida foi como a vida de Araão, uma noite contínua, uma vida de muito sofrimento, eu digo que é durante a noite que Deus vai fazer florescer você. Dá tempo de você se tornar uma pessoa segura. Araão já tinha passado dos 40 anos e deu tempo. E o final da história de Araão é lindo. O meio da história de Araão é lindo. Agora, o princípio ia até mais da metade da vida de Araão, foi puro sofrimento. Mas Araão, ele quis dar a volta por cima. E se você quiser, você pode dar a volta por cima. Não desista, insista e recomece um novo tempo na tua vida.